Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui para responder uma tag para vocês que já me convidaram há muito tempo atrás e só agora eu vim responder, mas estou aqui para responder. E quem foi que me tagueou foi a Mariane Prato, minha amiga linda. Muito obrigada pelo convite e desculpa pela demora para vir responder, mas aqui estou eu. E, gente, eu vou deixar o link da Mari aqui embaixo no box de informações para quem não conhece ainda o canal dela. Tenho certeza que vocês vão amar. Ela dá muitas dicas para youtubers e faz vídeos de beleza como ninguém. E, como eu disse para vocês no meu vídeo passado, o canal vai tomando novas formas e novos temas vão surgindo. E um tema que falamos muito esse ano, principalmente aqui no canal, foi sobre perfumes. E é o que eu realmente estou amando, uma fase que o canal tem vivido bem frequente agora. Então, eu vou continuar gravando. Esperem e aguardem que vai ter muitos vídeos sobre perfumes por aqui. E hoje a tag é sobre perfumes, que se chama Perfumes e Eu. Dez perguntinhas eu vou responder... Ops! E eu vou responder para vocês agora. Primeira pergunta. Qual perfume está usando neste exato momento? Por coincidência, eu estou usando um perfume que eu conheci através da Mari. E esse ano, quando ela veio para o Brasil, ela trouxe para mim, porque há um tempo atrás ela gravou uma resenha desse perfume. Em especial, de aniversário para o meu canal, que é o Molecule One, da Eccentric Molecule. E é um perfume que eu fiquei extremamente curiosa para conhecer. E a Mari gravou resenha desse perfume. Eu também quero gravar, mas eu ainda estou conhecendo melhor esse perfume para poder gravar para vocês. Tá? Então, eu ainda não vou falar nada sobre ele. Aguardem que em breve teremos resenha. Pergunta número 2. Qual sua família olfativa favorita? No momento, eu estou amando os perfumes florais. Eu gosto muito dos perfumes gourmand. Também são os meus favoritos. Mas atualmente, eu tenho amado os perfumes florais. Pergunta número 3. Qual o nome do próximo perfume que pretende comprar? O perfume que está no topo da minha wishlist é o Miracle, da Lancome. Acho que é a Lancome. Vou deixar uma fotinho dele aqui para vocês. Para vocês verem qual é o perfume que eu estou falando. Eu não conheço ele pessoalmente, mas sabe aquele perfume que você tem certeza que vai amar? Eu tenho certeza que eu vou amar ele. Pergunta número 4. Qual sua essência favorita? Essência eu entendi como nota e a minha favorita é baunilha. Então, se tem baunilha no perfume, provavelmente, assim, é quase 100% de certeza que eu vou gostar do perfume. Pergunta número 5. Qual perfume te traz boas lembranças? Eu vou falar dois perfumes que me trazem boas lembranças. O primeiro deles é o Insensatez, do Boticário, que é o perfume que eu usava na minha época de faculdade. Eu usei uns dois frascos e ele foi descontinuado. E esse aqui é uma versão de edição limitada que eu tenho. Essa tampinha não é a original dele, tá? É um borrifador que eu coloquei porque ele não tem spray. E é um perfume que me traz boas lembranças. E o segundo perfume que me traz boas lembranças é o Signorina, de Salvatore Ferragamo, que é o perfume que eu usei no dia do meu casamento civil. Então, me traz boas lembranças também. Pergunta número 6. Qual perfume te traz más lembranças? Eu não tenho nenhum perfume que me traz recordações ruins. Então, não vou ter nenhum pra mostrar pra vocês aqui. Todos os perfumes que eu tenho, geralmente, me traz boas lembranças. Pergunta número 7. Qual perfume se encaixa com sua personalidade? Eu vou repetir o Signorina, que é um perfume que me traz muito da minha personalidade. Que é um perfume muito, muito feminino. Um perfume delicado, extremamente delicado. E é o que mais, assim, me remete da minha personalidade. Eu sou bem meiguinha, bem delicada. Eu acho que dá pra perceber pelo meu tom de voz também. Então, é o perfume que mais remete da minha personalidade. É o Signorina. Pergunta número 8. Qual perfume que foi descontinuado ou reformulado que você tem a versão vintage? Eu não sei se eu posso dizer que é uma versão vintage, mas o Insensatez é um perfume que foi descontinuado. E ele voltou nessa embalagem, que é a embalagem tradicional do Boticário. A tampinha é aquela redondinha, que tem todas desse mesmo frasco. E ele veio nessa versão dourada. Então, o único perfume que eu tenho que foi descontinuado, que talvez eu poderia citar pra vocês, é o Insensatez. Pergunta número 9. Por que você ama perfumes? Perfume me traz muita alegria. Eu uso perfume de acordo com o meu humor, com o meu estado de espírito, com a ocasião. Então, é o perfume que me faz me sentir bem, me deixa alegre. Então, eu gosto de usar perfume pra poder me sentir assim. E 10. Marque pessoas que você gostaria que respondesse essa tag. Bom, gente, como já faz mais ou menos um ano que a Mari me taguiou, eu não vou pedir pra ninguém responder essa tag, porque eu acredito que várias pessoas já responderam. Mas se você grava vídeo sobre perfumes, ou se você gosta do tema, sinta-se à vontade pra gravar. E deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar assistir o seu vídeo também. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar o vídeo, clicando em gostei, na divulgação do meu canal. E se inscreva, se ainda não é inscrito. Eu vou deixar aqui pra vocês o balãozinho, pra vocês se inscreverem. Um super beijo e até o próximo vídeo.